Oi, meus sucos. Hoje eu vou fazer uma dica da minha amiga Lúcia. Ela diz que faz isso há mais de 20 anos. Meu Deus do céu! Tem gente que tem medo de tomar a babosa, né? Eu mesmo, eu já tomei. Eu achei a maiguenta. Mas ela me explicou por que a maiguenta. Que quando você tira a babosa, ela tem um tramezinho redor, é tanto que a bicheira. E aí você tem que colocar de molho, depois mudar a água, é claro, né? E pra tirar o gosto amargo e pra tirar também o mau cheiro. Conseguiu traduzir? Aí tipo assim, ela toma esse tramezinho. Aí eu vou dizer pra vocês os 7 benefícios para a saúde. Com essa dica que a bicha faz. Eu conheço toda a gente aqui perto de mim que usa a babosa. Eu mesma, assim, já fiz um teste do DNA comigo. Eu tava cheia de catar e com dificuldade de ir no banheiro. Eu disse, eu vou fazer essa precaria. Se eu morrer, pelo menos eu vivi alguma coisa. Eu fiz. Eu notei que no número 2, nas férias, saiu como se fosse gordura, como se fosse alguma coisa estranha, anormal. Conseguiu traduzir? Mas eu peguei e botei no arquivo morto, porque eu sou daquela, sabe? Eu passo a receita adiante e depois eu desisto de fazer. Se eu não vai por ser, eu sei. Ó, a babosa é uma planta com propriedade medicinal bastante conhecida. Aí, ou seja, todo mundo sabe que a babosa é boa pro cabelo, que ela é boa pra pele, que ela cicatriza a queimadura. Ou seja, e o limão? O limão é o final da mãe, né? Mas é o limão que você pode substituir, tá? Aí, tipo assim, ó. A babosa, ela é rica em vitamina A, C e E. Calço, silênio, magnésio, potássio, zico, colina. Vixe, Maria! A planta também tem propriedade oxidante, que combate os radicais livres e imunomalulador, que fortalece o sistema imunológico. É só pra dizer assim, que previne qualquer enfermidade relacionada com a gripe, tá certo? É porque os nomes científicos é muito tchucu-tchucu. Aí, tipo assim, pra você preparar a babosa, é necessário retirar a folha, lavar bem, secar bem e retirar os espinhos, né? Aí, tipo assim, deixa repousando pra tirar a catinha na posição vertical, porque ela é látex, escorre. Aí, vamos lá, para o alto de avante. Aí, você vai pegar e vai tirar só a polpa da filha da mãe, só de uma babosa. Se por acaso você quiser tirar toda essa polpa e colocar no congelador, no cubinho, você pode fazer. A minha amiga Célia faz assim. Ela é bicha corajosa. Ela pega em cubinhos, coloca na geladeira, onde diz o seguinte, ela faz o suco dela, todos os dias. Misericórdia, bicha corajosa. Aí, tipo assim, você coloca no gel, em um liquidificador, com 100 ml de água, tá certo? Aí, você pode colocar mel ou uma planta de sua preferência, limão, laranja, para melhorar o sabor, tá certo? Para você conseguir beber. A minha amiga Célia, às vezes, ela bota maracujá, ela bota limão, ela bota laranja. É só para tirar o gosto e meter o cuchu. Confesso a vocês, tô com medo. Ó, o suco da babosa, ela combate a prisão de ventre. O suco da babosa contém uma pequena quantidade de aloína, substância presente na casca da planta, que possui propriedade de laxante. Ah, por isso agora que eu sei. Por isso que eu fui para o banheiro e saíam coisas estranhas. O suco também tem uma ação de pré-biótica, estimulador de crescimento de bactérias boas no intestino. Além, minha nossa senhora. Mantenha a saúde da pele e do cabelo. Isso aí eu sei. As vitaminas A, C e E e os minerais presentes na planta promovem formação de colágeno, melhorando o esticamento da tua pele e o brilho do teu cabelo. Vixe Maria, eu já gostava do filho da mãe, agora me apaixonei. É o jeito pra se casar, eu já roubava a babosa. E agora então, vou pro céu assim, sabe, de uma tal maneira que só a misericórdia de Deus. Porque você sabe, né, que o céu é um lugar pra gente ir honesto, né? Então eu sou honesto, porque eu roubo. Babosa. E aí, tipo assim, né, além disso, por ter feito oxidante, o suco da babosa combate radicais livres na pele, ajudando a retardar o envelhecimento precoce. Diminui os níveis de colesterol e triglicerídeo. Eita, beijinha! O suco da babosa diminui os níveis de colesterol no sangue, prevenindo o problema de saúde como astoróstico. Eita, que nome difícil, que você escreve o nome certo e bonito, hein? E parte ou derrama. Aí fortalece o sistema imunológico. O suco da babosa contém vitamina C, eita, flavonoide e tanninos, eita, que são compostos com potente e ação oxidante. Fortalecendo as células do sistema imunológico. Ajuda também no tratamento agastêntico. Menina, tô apaixonada por tu. Nós vamos se casar em comunhão de bens. Tudo que é meu é teu, tudo que é teu é meu. Ajuda no tratamento da gastrite. O suco da babosa estimula a secreção de enzima digestiva, neutralizando o ácido do estômago e ajudando no tratamento do refluxo da gastrite. Rapaz! Cobrador. Eu tô, sinceramente, pensando em casar com a babosa, porque, olha só, ajuda no controle da diabetes. O suco da babosa contém... O nome vem, um palavrão, mas eu vou tentar ler. O suco da babosa contém... Flá, Vão Noite, Haloína, que é vitamina C. Potente, oxidante, que é melhor na função do hormônio. Valeu, minha irmã senhora! É, na função do hormônio, da insulina, assim, ó. Promovendo o equilíbrio do nível de açúcar no sangue, ajudando a controlar a diabetes. Por isso que a negra toma mais de 20 anos e a diabetes é boa, viu? É carne de primeira. Olha, eu separei aqui a babosa. Aí, ajuda no tratamento da infecção. Por ter um efeito antiviral, antibacteriano, eita, anticipético. Suco da babosa. Ajuda na cicatrização das feridas, no tratamento de queimadura e no tratamento de problemas como... Pessorioides, herpes, candidíseis... Eita, minha filha! Rapaz, eu vou casar com tu, bicho, vou trocar meu marido por tu. Nunca mais eu tenho doença. Porque o marido é estresse, viu? Aí, o efeito coleta... Eita, sim! Colaterais e contraindicações. O consumo do suco da babosa em excesso pode causar problemas como gastrite intestinal, como dor abdominal, náusea, vômito, diarreia. Por outro lado, o consumo prolongado pode levar à prisão de ventre, pois o intestino fica dependente da ação do laçante do suco. O suco não é recomendado para idosos, mulheres grávidas ou que estejam amamentando. Além disso, a bebida pode ser... pode interagir com o medicamento para tratar de pressão alta, diabetes, problemas de coração. E por isso deve ser consumido sob orientação médica. Conseguiu traduzir? Você que tá prenha, que tá grávida, não beba. Você que é idoso, não beba. Você que tá dando mamar, não beba. Por quê? Porque teu filho vai tomar babosa, vai achar teu leite mais guento. Isso não é bom, né? Brincadeira, a parte, você viu que essa dica é o pipoco do trubão. Aí, aí, tu vai e compartilha. Vem, se deixa da cabeçona. Rampo o suco, vamos sofrer, vamos ficar bonita. Ai, meu Deus! Por, assim, aí, tipo assim, ó. Minha amiga Célia, ela toma durante uma semana. Célia é uma das meninas que me deu a dica, né? Célia e Lúcia, elas tomam durante uma semana. Aí, dá pausa. Aí, passa, faz outra semana tomando. Por quê? Para o seu corpo não se acostumar. Ela tem um estoque na geladeira dela. E ela é esquisita. Ela pega, bate esse trambazinho e bota no cu... Ah, para congelar. E chupa. Eu não tenho essa coragem. Mas, parabéns para tu, viu? Vamos bater. Aí, tu bota 100 ml de água. Aí, você decide se você quer botar o animal agora ou no futuro. Eu vou botar no futuro. Porque a bicha já é a maiga. E com a casca, eu acho que eu vou morrer. Mas, eu vou tentar. Pronto. Bati. Sem de que eu cheguei por dentro. Eu não vou botar muito, porque vale a pena sofrer. Eu vou guardar na geladeira para ver se eu consigo. Se não, eu vou e lasco no meu cabelo. Pronto. Ó. Aí, isso aqui. Você pode colocar laranja, abacaxi. Você pode botar a fruta que você quiser, entendeu? Juro a vocês. Meu coração está batendo. Mas, quando eu vejo que realmente funciona, porque a menina que eu conheço, ela é o Pouco do Truvão, eu acho que vale a pena sofrer um pouquinho. Ai, meu Deus! Eu pensei que eu ia morrer, mas dá para tomar. O filho da mãe é bom para criar esse hábito. Eu pensei que não era o Pouco do Truvão, mas é. Eita, filho da mãe! Hum! Eu bebi tudo. Não morri. Agora, eu tenho certeza que vai dar uma desorganização no meu bucho. Eu já estava desorganizada. Rapaz, eu pensei que ia ficar muito amargo ao ponto de eu não conseguir beber. Mas, deu para o bebê, graças a Deus.